Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube. No vídeo de hoje, sem clickbait, eu vou falar real sem enrolação, tá? Sobre como você pode ganhar 50 mil reais, pelo menos, por mês com uma agência completa de tecnologia. O que é o termo agência completa? Bom, agência completa é quando você não presta só serviços de desenvolvimento web, é quando você também é capaz de desenvolver aplicativos. Mas, só para te deixar tranquilo, caso você não queira implementar esse tipo de serviço na sua agência de desenvolvimento de aplicativo, sem problema, com web também você consegue chegar nesse valor. Na verdade, com os cálculos que eu fiz aqui e com base no que eu vejo do mercado, propostas que eu recebo dos meus alunos, é bem possível, tá? E eu vou te explicar como. Bom, vamos supor que por mês você feche um site com painel de gestão, certo? Um site bonito aí, por, sei lá, 4 mil reais, que é um preço do mercado mais ou menos. Lembre-se do que eu sempre falo, que se você está começando agora no mercado, você não pode cobrar o valor da concorrência. Inclusive, por você ser o desenvolvedor, você pode cobrar mais barato porque você não vai ter gastos. A maior parte das agências que tem hoje tem gastos. Você, como desenvolvedor, pode dar um desconto porque está começando e vai construir o portfólio. Mesmo assim, vamos lá, 4 mil reais. Você acha que uma vez por semana, se você for atrás dos clientes e realmente ter estratégias de marketing digital, você não consegue fechar um projeto por semana de 4 mil reais? Eu acho assim, só se você realmente não quer. Multiplicando 4 mil reais vezes 4, supondo que você feche um projeto por semana, a gente tem 16 mil reais que você pode ganhar por mês. E quais os gastos que você vai ter? Praticamente zero. Na época que eu estava bem ativo com a minha agência, os únicos gastos que eu tinha era com um designer, que eu contratava ele para fazer o layout dos sites. E só. E aqui vem algo muito interessante também, que eu vivo brincando que eu não gosto de WordPress e blá, blá, blá. Mas assim, convenhamos. Não tem por que você perder tempo se o seu cliente vem atrás de você, ele quer um site e o seu cliente não liga se você faz o site do zero, se faz com WordPress. Não tem por que você não entregar o seu site com WordPress. E se você sabe o WordPress, além de saber o WordPress e ter controle do código do WordPress, em uma hora você consegue um site pronto para entregar para o seu cliente, lindo, funcionando, seja com algum tema pronto ou se é algum tema que você desenvolveu, enfim. Em uma hora você consegue ganhar 4 mil reais. Está entendendo a minha lógica? Justamente porque o seu cliente não liga se você vai fazer isso através de utilizando o WordPress ou desenvolvendo do zero. Gui, eu tenho o CMS que eu desenvolvi no curso de desenvolvimento web. Eu posso utilizar ele? Claro que pode, você também vai ter agilidade. O meu ponto aqui é que o cliente não liga para isso. Beleza. A gente tem sites aí com painéis de controle que você consegue ganhar 4 mil reais. Claro que existem outros tipos de sites. Sites institucionais, estáticos, landing pages, que você pode cobrar 1.500, 1.000 reais. Fácil de desenvolver também. Você faz em uma hora, tranquilamente. HTML, CSS, não tem segredo. E é claro que a gente vai passar para outro patamar. Até aí a gente já somou 16 mil reais, mais a recorrência que você pode cobrar para cuidar da hospedagem e manutenção do site do seu cliente, que pode variar de 250 a 500 reais. E isso dá uma bola de neve, porque quanto mais projetos você fecha, mais recorrência você vai ter. 16 mil, podemos arredondar aí, sei lá, para 16 mil que a gente tem que fechou e mais as recorrências, né? Então, que seja, se você fechou 4 projetos por mês, vamos arredondar para mais mil reais que vai ficar entrando todo mês constantemente. Beleza? Bom, o próximo patamar são lojas virtuais. Novamente, lojas virtuais, o preço do mercado hoje é de 10 a 20 mil reais. Certo? Não estou chutando, é o valor do mercado mesmo. Bom, uma loja virtual hoje, novamente, você pode utilizar do curso, você pode utilizar seus conhecimentos para criar, mas no WordPress tem algo que se chama e-commerce e foi algo que eu descobri, eu tenho muita... Enfim, eu sempre soube que tinha essa possibilidade, mas ultimamente eu comecei a explorar mais. E o e-commerce é basicamente um site que você faria no WordPress, mas ele já vem todo pronto para a loja virtual. E se você é desenvolvedor, novamente, vai te dar mais habilidade de conseguir manipular o que você quiser dentro dessa loja virtual e entregar customizado para o seu cliente. E, novamente, o tempo para você conseguir desenvolver uma loja virtual de 10 mil reais é pelo menos em uma hora. Se você fechar uma loja virtual por semana, já te dá 40 mil reais. E agora, se você fechar um site por semana de mais ou menos 4 mil reais, a gente tem aí 56 mil reais por mês que você pode fazer. Sinceramente, com o marketing digital hoje feito da forma correta e ou batendo na porta do cliente, sim, você consegue. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Por mais que o pessoal não esteja com tanto dinheiro para investir, eles sabem que precisam estar na internet. E, geralmente, hoje, ou é loja virtual ou é sites. Ok? E também, é claro, que existem os sites mais simples landing page que eu falei que vai entrar um valor a mais também na sua conta. Então, até aí, já passou os 50 mil que eu falei do vídeo. Já tem 56 mil. Ok? Ah, Gui, e como é que eu consigo esses clientes? Bom, pessoal, no curso tem módulo sobre isso. Se você não tem o curso, aqui no canal tem várias dicas que eu dou de como você consegue atrair os clientes. Beleza. Até aí, a gente já tem 56 mil reais que você pode ganhar por mês desenvolvendo lojas virtuais e sites. Bacana, né? Bom, agora a gente vai para o próximo patamar. Se você quer desenvolver também sistemas complexos e que podem valer aí pelo menos 30 mil reais como plataformas EAD simples, sistemas, sei lá, escolares que o pessoal gosta bastante. Pegam os projetos que a gente faz no FuiStack e adaptam. Você aí tem mais projetos que você pode vender a partir de 20 mil reais. Vamos fazer que seja aí mais 20 mil reais desse outro tipo de projeto. No vídeo, eu já te apresentei quatro formatos de projetos que você pode vender. Landing page simples, de mil a dois mil reais. Sites com painéis de controle utilizando o WordPress ou seu próprio CMS que você pode vender de três mil a quatro mil reais. Lojas virtuais. E agora eu estou te dizendo sistemas personalizados que daí de fato você vai deixar um pouco o WordPress de lado e vai desenvolver por conta própria. Claro que você pode utilizar facilmente o que a gente faz no curso. Não tem o curso? Não tem problema. Se você é capaz de desenvolver esse tipo de sistema, usa essa lógica, esse mindset que eu estou te passando que você vai conseguir os resultados também. Beleza? Se a gente já conseguiu 56 mil reais por mês só com sites, com painéis de controle, fechando um por semana e lojas virtuais também, pô, agora adicionando pelo menos uma vez por mês, se você fechar um sistema desse, é mais 30 mil reais que vai entrar na sua conta bancária. tendo aí 86 mil reais. Bom, 86 mil reais por mês não está nada mal, certo? Agora a gente está explorando basicamente todas as áreas da web. Isso é sensacional. Ah Gui, mas daí teve alguma semana que eu não consegui fechar algum projeto. Tranquilo? Daí na próxima semana você pode fechar outro projeto? Você pode fechar mais três projetos? Acontece, né? Tem dias que a gente não vende tanto. Eu estou nesse mercado também. Por exemplo, não é todo dia que a gente consegue, mas eventualmente a gente compensa por alguma semana que não foi tão boa. É assim? Empreendedorismo é assim, mas no final compensa muito. Beleza? Quer dar um passo a mais? Se você souber ou tiver alguém na sua equipe que desenvolve aplicativos, você pode também oferecer desenvolvimento de aplicativos. Um aplicativo hoje, por exemplo, você fechou a loja virtual com o seu cliente por 10 mil reais, certo? Se você sabe desenvolver aplicativos de uma forma ágil, que é a forma que eu ensino utilizando React Native e que você consegue publicar na App Store, na Google Play, enfim, se você está vendendo uma loja virtual por 10 mil reais, você pode subir o valor para 20 mil reais se você for desenvolver um aplicativo junto para essa loja virtual. E olha que tem agências que já tem nome que vendem uma loja virtual por 20 mil reais. Então, quando você já tiver nome no mercado e o seu portfólio tiver sido montado, é claro que daí você pode também ir brincando com estes preços. Então, é muito bacana que você, quando passa a desenvolver aplicativos, também, você consegue juntar com os outros serviços que você tem e você entrega, vamos dizer assim, uma solução completa para o seu cliente. O app, app nativo, certo? E ainda você pode cobrar a recorrência. A recorrência é muito importante porque vai te garantir que todo mês entre dinheiro no seu caixa, certo? E todo mês vai ter ali um valor garantido que vai estar entrando. E o mais legal de tudo isso, pessoal, para ser bem sincero, é que você não precisa de mais ninguém para conseguir, de fato, chegar nesses valores. no meu caso, eu decidi contratar um designer, mas se eu não quisesse contratar um designer e quisesse pegar um tema do WordPress e adaptar, eu poderia também. Eu que gostava de fazer uma coisa mais personalizada, era o meu jeito, certo? Então, nesse vídeo, eu realmente abri bastante os seus olhos. Eu quero que você entenda que eu te passei aqui a matemática e eu te expliquei o caminho. Quer dizer que é fácil? Não, mas sim, é possível hoje, se você já tiver algum conhecimento de desenvolvimento web, fechar seus projetos. Todo mundo precisa de solução web, todo mundo precisa. Você só precisa entender isso que as pessoas precisam de você, senão estaria todo mundo programando, ok? Então, eu não quero ver comentários dizendo que não é bem assim, porque eu já estou dizendo que não é bem assim, mas pela lógica do vídeo e as explicações que eu te dei, você viu que isso é possível, certo? Confira na descrição, eu coloquei alguns treinamentos da Dunk Code. Você vai ver e vai entender qual que talvez sirva mais para você no momento. Dentre esses treinamentos, eu coloquei o pacote FreeStack, que o pacote FreeStack, ele basicamente te ensina a ser um desenvolvedor FreeStack e te ensina a criar qualquer solução do zero. Tem também o curso de desenvolvimento de aplicativos, como o próprio nome já diz, você aprende a criar os aplicativos para iOS e Android de uma forma ágil, dentre outros cursos e, é claro, o curso de WordPress completo, que recentemente passou por uma atualização incrível e agora tem módulos de e-commerce e Elementor para te dar ainda mais agilidade para desenvolver sites e soluções utilizando o WordPress. Lembrando que o treinamento já existia desde 2018, ele já era completo porque eu ensinava como desenvolver temas e plugins, mas agora está em outro patamar. Simplesmente sensacional. Coloca aqui nos comentários dúvidas reais que eu vou ler e vou responder. Outro tipo de comentário, elogio também e tal, é claro que eu também vou ali interagir com você, mas se você tem qualquer dúvida, por favor, coloca nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te ajudar no devido momento. E se você é aluno, utiliza o sistema de suporte da plataforma da Dunk Code para ter sua dúvida respondida imediatamente. Inclusive, pode ser daqui do próprio vídeo e é claro também das aulas na plataforma. Um forte abraço e vamos com tudo nessa semana. Até mais.